Eu sou a Jane Said, do canal Foca na Cultura. Hoje eu estou aqui para entrevistar minha querida amiga, poeta, poetisa Márcia Carriles. Ela hoje vai falar um pouco sobre a história dela, de vida, um pouco sobre o seu início na poesia, nos seus inscritos, sobre seus livros. Então, nós estamos aqui com a nossa querida Márcia Carriles. É um prazer em vocês e é um prazer estar falando sobre a poesia. Márcia Carriles, fala um pouquinho aqui para a gente, para nós aqui do canal Foca na Cultura, sobre o seu início na poesia, como foi, como você iniciou. Então, eu comecei a escrever em 2014. Eu sou professora de educação infantil e, na verdade, eu encontrei realmente o prazer na escrita. E foi uma coisa, assim, muito, assim, inusitada e se transformou num prazer, numa terapia e que eu faço desde então, participo dos eventos poéticos e que todos que gostem entrem, né, nessa coisa cultural, da leitura, da escrita, porque realmente foi onde eu me encontrei, na poesia de novo. Márcia, fala um pouquinho para nós no canal, o tipo de poesia que você escreveu, romântica, sobre a natureza, sobre o dia a dia. Então, as minhas poesias, elas vêm da aula, elas falam muito sobre o consinto, sobre o que eu pensei, e não tem necessariamente o tema, já, elas são, assim, o que vem, assim, das vezes, dos acontecimentos, mas geralmente são poesias ligadas às coisas que vêm dos meus sentimentos, nem dos meus sentimentos. E o seu livro? Conta para a gente aqui sobre o seu livro, o seu livro. Assim, é, eu tenho três livros publicados, né, e todos eles ontologia. Na verdade, o meu sonho mesmo, é, eu consegui fazer um livro de autoria minha, né, e, assim, é, mas tem um carinho enorme, eu trouxe um deles aqui, que é o livro dos novos poetas, que foi assim, esse livro surgiu de um concurso de poesia, que eram de poetas do Brasil todo, e uma das minhas poesias foi selecionada para estar participando desse livro. Então, assim, eu tive muitas conquistas, assim, nesse sentido na área da poesia. E, assim, eu só estava, agora mesmo, faltando, eu fazer um só meu, porque eu já tenho, assim, uma cama, assim, de poemas, assim, bem grandes. E, tipo assim, que foi uma realização, já, os que eu já fiz, e, assim, uma realização pessoal, porque eu não vou ser ninguém a escrever visão da parte, assim, financeira, porque o prazo do Brasil, a escrita está ligada totalmente ao prazer, porque nós estamos num país onde, infelizmente, a cultura, né, Jânio, não tem, enfim, não tem favorecimento para essa, para essa questão. Mas, enfim, é, é, pra mim, é, como eu falei, é uma terapia, e eu trouxe aqui, né, esse livro, e desde 2014 eu estou nessa, nessa área, e pretendo continuar até quando a explicação pintar, até quando, é, eu estiver a mão do que eu estou fazendo, e de fato estou. Então, assim, Jânio, é, e também digo que participem dos eventos, porque através dos eventos conheci a Bíblia Jânio, conheci pessoas maravilhosas, então, assim, é, é um campo artístico que, sim, tem um grande significado para que pode. Então, assim, é, é um conselho que trouxe, é, participem, e que todos, é, que gostem, é, não desistam pela, por, por essa questão que nós temos, é, do não incentivo à leitura, do não incentivo à educação, do não incentivo à, enfim, à literatura, enfim, de uma maneira geral. Então, assim, é, façam por prazer, não deixem de fazer, e, 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 incentivem, é, os jovens, as pessoas que estão começando agora, porque, pra mim, foi realmente uma realização pessoal. Márcia, te aviso, vou fazer um pedido a você agora, estou sentindo muita falta e saudade da sua, de mim, mesmo, a Márcia Carrilhos, ela sempre está no sarau de poesias, reclamando, agora tem um tempo que ela anda sumida, um pouco de pérdidas, cuidando da vida dela, das coisas dela, mas ela está retornando. E eu estou aqui honrada e feliz, né, por ela, é, sair do seu conforto, né, da sua zona de conforto, e me dar uma entrevista, e, retornando de novo, é, com força total com suas poesias, vai retornando de novo aos poucos eventos, e é um imenso prazer aqui estar entrevistando a Márcia, com seus lindos inscritos, ela falando todo o seu livro, realizada, feliz. Então, vou pedir pra Márcia agora, pra ela declamar um dos seus poemas para nós, aqui do canal Foca na Cultura. Primeiro, querida e amada Jame, eu quero agradecer muito o seu convite, o seu espaço, e dizer pra você que, pra mim, o prazer é todo meu, prazer é meu, prazer é meu, prazer é estar aqui, vai se solidar, vai ser feliz, vai declamar a poesia para nós, no canal, vai dar esse prazer. Agora, agora vou declamar uma poesia minha, que é uma poesia que eu gosto muito, e é tempo, né, vou falar do tempo. Tempo, tempo, tempo. Tempo que vai e não fica. Tempo que leva a brisa e a vida, num horizonte de andanças e lembranças. Tempo de experimentar-se verde, para num tempo colher uma vida. Tempo que sobra água pra nós, num tempo de cuidar de quem somos. Num tempo de consolo, tempo de amar tão intensamente que o sol nasce novidade. Tempo de desviar o olhar do medo. Caminhar firme, num tempo sublime, de pisamos, buscar a paz. Tempo infinito, de querer as asas pra poetizar. Porque o tempo de hoje, sem poesia, causa feridas, faz sangrar. Me vejo passar na leveza da mudança de viver e acreditar. Em estrelas de sentimentos que estão prestes ao céu nos contemplar. Brilhando bênçãos que adormecem. O espetáculo do meu tempo, o destino, os momentos de corações que celebram. O que dá na casa, o tempo de arrumar a mudança, os papéis, os lençóis. Tempo e todo sentimento que transborda. A essência de qualquer cansaço. Tempo de consolidar seus beijos. A nossa realidade, no tempo de recomeçar, madrugadas escuras nascem com o vento. Mas com o tempo, vem a mudança. Tempo certo, a direção, o sentido. Desencavando paciência no sapo. Preparar um café com o bolo pra adessar. Pois há tempos de bebê saudades. De sabores e amores amados. O tempo não para, segue entre os dias. Na sabedoria de sonhar, que transcende o entendimento. Tempo no mundo que gira, oscilando, entre o grito imprevisível e a palavra que toca suave. Surge a doce inspiração, na revoada de pássaros. No silêncio que se faz necessário. Liberta a liberdade solta. Tempo de abandonar o excesso de bagagens. Exalando a simplicidade e dividindo com o tempo toda a aprendizagem. Dos gestos, de gentileza, da pureza de compartilhar a vida com reciprocidade. Na desordem da rotina, no tempo de casa, no tempo determinado, da paz de sempre que teremos. De se formar as minhas nuvens espessas e espalhadas. Para abrir flores de julho, julho ou num tempo qualquer. De sonhar feliz num terreno só, nos fundos. De um quintal construído de pontes. Bom tempo, pensamentos, sossegos e ideias. Crescer num torrecial que transborda. Todo o tempo de amanhecer que me alça. Que lindo, Márcia. Maravilhoso. Dê mais um zinho para a gente. Dê mais um zinho aqui, com a felicidade toda. Eu gosto, porque assim, o meu prazer, na verdade, não está em reclamar. Porque eu não sou uma reclamadora. Mas eu gosto que as pessoas leiam. Eu gosto que as pessoas vejam. E aí, por isso, eu criei uma página no Facebook. Márcia Carreira de Poemas e Versos. E esses poemas estão todos lá. Quem quiser pode conferir. Porque eu realmente coloquei soltos. Para que qualquer pessoa possa ler. Tá? E agora esse poema é curtinho. E é assim. Essa cortina de negrina interpere do medo. Que embaça a retina. Caminhos que encobrem todo o horizonte do coração. Se fechar então na travessia. Num rio sem sentido que corre. Em lágrimas que inundam a alma. Do azul celeste do céu que atravessa. A força da água doce. Das ondas que batem. Do vento da noite que traz para perto a vida. Os primeiros raios de luz que me despertam. São do novo amanhecer que liberta o brilho. Das margens que me deito. Descanso a novo. Sempre a meio do rio. Nossa, querida. Poemas maravilhosos de Márcia Carines para vocês. Quero agradecer a disponibilidade. A doação do tempo de Márcia Carines. Que está aqui hoje. Dando essa entrevista para o canal Copa na Cultura. Com Márcia, muito obrigada. É um imenso prazer te receber no canal. E vamos nos encontrar muito na poesia por aí. Eu que agradeço. Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo. E não deixem de ir lá no meu Facebook. Márcia Carines, poemas e versos. Porque realmente é um prazer enorme. Todas as curtidas. Todos os comentários. E não deixem de escrever, de sonhar, de viver. Porque poesia é o lado sublime da vida. Eu acho. Porque assim, eu acho que o mundo de hoje está precisando. Muita gente enxergar a vida com mais beleza e mais poesia. É isso aí. Obrigada, Márcia. Muito obrigada. Obrigado.